mandar aí pra vocês ó, tô mandando o linkzão e vou deixar fixado deixa eu fixar aqui se meus ADMs puder mandar esse link aí também tamo junto, só agradece e rapaziada, pra vocês que estão se perguntando aí o que é e o que faz com o VIP da Casa Bahia, tá ligado? Mano, é muito bom é tipo assim, é basicamente você tá fazendo parte ali, você ser um membro VIP, onde você vai conseguir vários mimos, tá ligado? Vocês vão conseguir vários mimos, vários descontos também tem muito frete que você ganha desconto quando você compra alguma coisa no caso, ou até mesmo o frete sai gratuito pra casa de vocês, beleza, Trapa? Então, mano pra geral que não conhece aí, eu tô mandando um linkzão pra vocês aí no chat então, só bora e bora mano, saudade do CBzinho, hein, Trapa? Saudade do CBzinho, mano saudade do CBzinho, CBzinho é muito brabo e pra vocês aí que viraram VIP agora da Casa Bahia, né, rapaziada? eu já vou dar um spoiler do mimo que vocês estão ganhando vocês estão ganhando um imã que ele tem mais ou menos, tipo, nove quadradinhos, tá ligado? que dá pra vocês colar diversas fotos que é meio que um imã de decoração e tu coloca, sei lá, na geladeira e algumas coisas e coloca umas fotografias muito tiradas, tá ligado? então esse já é um spoiler aí do mimo que vocês podem ganhar e tamo junto só bora, rapaziada vamos que vamos e como eu falei, Trapa, pra quem não sabe pra que o VIP serve, vocês ganham vários benefícios e acaba sendo um VIP aí de fidelidade com o Casa Bahia, tá ligado? então, por exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui vocês que viram um membro no canal é meio que uma fidelidade comigo, tá ligado? e pra geral aí também que curte, fazem compras na Casa Bahia querem descontos, querem ser tratados aí muito bem ganhando mimos frete grátis ou até descontos no frete vira aí, ó VIPzão tamo junto link tá fixado aí pra vocês e só bora, beleza, Trapa? eu vou abrir aqui, ó vou clicar no link junto com vocês aqui vou abrir aqui fechou, Trapa, na minha tela? vou abrir aqui pronto menino deixa eu tirar uma foto aqui o link abriu pra vocês, Trapa? pra mim não tá abrindo o link não, cara o link aí abriu pra vocês? pra mim não abriu não vou mandar aqui pro pessoal pra ver, né? vem, Fih cadê? bora, Trapa? bora, deixa eu chamar a Fera deixa eu chamar a Fera da seleção ele vai ficar doido, Fih aí, caraquinha rapaz no Bru, é tu? visão, cria dá o papo no Bruzeira Pelão, papai deixa eu tirar um print aqui rapidinho tira aí, vai mas é rápido, hein tira o urra aí, ó não caí tirei, tirei, tirei tirou, Caliquinha? ô, Caliquinha quem é a Caliquinha da esquerda? conhece não? cala, louca é o quê? o outro da esquerda ali tu conhece não? conheço ah, então tá bom aí pode começar agora? não chora não, hein, vagabundo se chorar ele tá chorando daqui a pouco você fica aí você é emocionante é ele, sim é eu, pô tá maluco? ô, Bac ele tá acredito que é eu não, Bac? ele não sabe que eu sou eu não, né, bô? é mesmo? aham oxi, tá doido só conhece só o Nambruzeira Pelão, então bora, bora aí, Boquinha de 09 eles conhecem só a galera que joga na rank ah, peguei a visão boa, boa, boa chamou o nome de jogador de rank tá vendo aí, Freitas? é isso que é foda aí, é foda vou deixar ali não, minha, até levaram levaram por trás aí, mano à toa deixa eu botar aqui visão, visão chamada de jogador de rank aí é triste, mano voltei, voltei, voltei levou por trás à toa levou por trás à toa aí, ô Freitas voltou, jogador de rank tô nem acreditando em isso aqui, não se não pegar mestre agora desiste, Cariquinha ô, Baczinho, fala rapaz, tô espalhando pra Deus e o mundo mano, tô jogando no iPhone 13, moleque gostoso, hein melhor que jogar em emulete Freitas, é tu mesmo? tu tá no 13 mesmo? tô, pô tô, pô tô mesmo é muito bom de jogar a resolução, a tela o 13 é o novo? é o último não, é o 14 o novo ah, o, mano desculpa ó, eu comprei o 13 tá ligado? aí, quando troca tem que, pô ir na operadora fazer bagulho de chip, né hum aí eu comprei na época que saiu eu fiquei um mês, mano com o telefone parado aí eu fui dei pra minha mãe aí eu desisti ah, eu aproveitei esses tempos que eu fui tudo pra gringa e comprei tudo lá na gringa, doido menino se os cara se os cara me param no aeroporto doido eu ia tomar como tropa só peguei logo o 13 pro Max aí, nobro batei você, irmão eu não tô em OBS, não ah, o nome do cara é o Gavizão olha o xiii vem, Calique eu e tu, paizão caralho, ou você tá muito lagado, irmão ou sou eu matei um Socafofo também eita tem um cara com um moleque esse moleque esse moleque vai sonhar com vocês hoje, é brincadeira morri, rapaziada morri, mano ó, como é que eu tropa eu achei que eu tava como, eu não tava, mano caralho, morri muito também caralho, só sobrou Caliquinha, viado Caliquinha tem que salvar na área se fodeu, velho cara, o Bac o Bac tá falando tá querendo pegar o mestre pro moleque, tropa aí, ó o que que ele tá fazendo tá afundando, viado pode ir falar, mano o cara quer pegar mestre, velho fala pra ele pegar esse chupetinho ativa o caminho e pega a matinha os caras já tá voando o bagulho ele pegar esse chupetinho e voltar meteu o ao contrário vai pra esquerda vai pra esquerda vai pra esquerda, cariquinha esquerda, esquerda, esquerda vai pra ir vai, vai, vai e o aqui tem não? tem mesmo? agora tem cadê o coração ali na esquerda já mandei ele parar ali mesmo, filho é, rapidinho aí, aí mesmo não, não que troia ó lá, ó oxe, mas não é eu que tô falando pra ele no coração não, tô mutado no jogo, filho ali, ó taca a fogueira, fi taca a fogueirinha taca a fogueira caliquinha, tu salvar nós, vão te contratar pro fluxo, caliquinha vai tem que dar aquela motivada ele tá um tanque, tá? tanque de guerra as habilidades dele fala dele é só os caras que ficam com 300 de vida, menino ele tá com o velho da pinga, pô já perdeu a habilidade já tu toma dano já perde a skill e vai e vai caliquinha que de rapariga ele tinha o turn tá, ele tinha o turn o que ele falou eu tô mutado, mano ele ficou puto ele deu um gritão do nada, filho eu tô tentando